Oi, tudo bem? Hoje é dia de mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês os meus favoritos de abril. Meu Deus, abril já acabou, gente. Vamos lá, vou mostrar tudo pra vocês, tem muita coisa pra falar. Antes de mostrar pra vocês os meus favoritos de abril, aproveita, já deixa um joinha nesse vídeo, é muito importante pra gente crescer junto, pra eu entender que você gosta desse tipo de vídeo. Aproveita, já se inscreve se você não for inscrito, clica no sininho pra ativar as notificações e já deixa um comentário pra mim, fala o que você mais gostou de fazer em abril. Agora sim, gente, vamos lá, vamos conferir. Então, o primeiro produto que eu vou mostrar pra vocês, na verdade são dois produtos, mas eu deixei na mesma categoria, são essas duas paletinhas aqui que a Tracta mandou pra mim. São duas paletas que são lançamento. Então, essa paleta aqui é a Glam. Essa paleta é a Glam. E essa outra paletinha aqui é a Basic. Então, são essas duas paletas aqui. O que eu gostei delas, que elas têm uns tons bem versáteis, aqueles tons que a gente gosta de usar mais pro dia a dia, mas que a gente consegue adaptar, a gente consegue fazer uma maquiagem de festa, né, porque tem esse preto maravilhoso aqui. E dá pra gente usar em qualquer situação. Ela tem um tamanho ótimo também pra gente levar na bolsa. E eu fiz muitas maquiagens em abril com essas paletinhas aqui. Elas me salvaram muito. Tem um vídeo que eu fiz aqui no canal, foi um desafio, uma maquiagem pro trabalho em menos de 10 minutos. Tá aparecendo aqui pra quem não assistiu. E eu usei essas paletinhas e deu super acesso. Então, eu amei demais essa novidade. Fiquei muito feliz de ter recebido da Tracta. Muito obrigada, Tracta. E eu não sei escolher qual delas eu gostei mais, porque as duas são tão lindas. E eu amei, amei mesmo. Tô usando muito e tô recomendando também, porque elas são muito boas. Eu adorei. Outro produto também que eu amei, estou amando, estou viciada mesmo, é essa máscara matizante da Bio Extratos. Na verdade, a linha toda é muito boa, né? Porque tem shampoo, tem condicionador, tem um finalizador pra você passar antes de secar o cabelo. Mas esta máscara, eu estou completamente apaixonada por ela. Por quê? Porque ela precisa de apenas 2 minutos pra matizar o seu cabelo. Matizar, pra quem não sabe o que que é, é você tirar o amarelo do cabelo loiro, né? Porque a tendência é ele ir amarelando. Então, a gente precisa de produtos, aquele shampoo roxo, sabe? E a gente precisa dele pra tirar o amarelo mesmo. Ainda mais eu, que gosto dele bem perolado. Então, eu amei, gente. Porque a outra máscara que eu uso, ela precisa de 5 minutos. Às vezes tem máscara que precisa de mais. E essa daqui é 2 minutos. Então, a gente não precisa nem sair de chuveiro. A gente já passa ali enquanto a gente tá se ensaboando, né? Passando sabonete. Então, amei demais. A Bio Extratos é uma marca que eu gosto muito, que o meu cabelo aceita muito bem. Então, eu tô completamente apaixonada. E, ó, pra vocês saberem, ela é dermatologicamente testada, a máscara, a linha toda. E ela tem manteiga de lipe, goji berry e micro queratina. É demais, gente. De verdade. Essa máscara aqui é demais. Eu tô amando. Ela já faz parte da minha rotina, porque eu tô apaixonada por ela. E o pH dela é 4, se alguém quiser saber. E essa máscara aqui tem 250 gramas. E ela rende muito. Eu tô usando ela praticamente toda semana. E tá sendo incrível, gente. Tô amando demais. Mais um produto também que foi revolucionário. Pra mim, porque eu nunca tinha testado. Aí resolvi comprar. E amei. Fez um barulhão aqui. Por quê? Porque é esse tapetinho aqui de limpar pincel da Macrylan. Vocês veem que ele tá bem sujinho, né? Porque eu tô usando muito. Como que funciona esse daqui? Ele tem essas ventosas. Então você coloca ele na pia. Eu grudo ele na pia mesmo. E aí eu descobri que do jeito que eu limpava meus pincéis, gente, não tava saindo tudo. Por quê? Porque você pega o pincel, você molha um pouquinho de shampoo neutro. Então aqueles shampoos que a gente usa em criança, em bebê. E você coloca um pouco de água corrente também. E você vai passando. Ele tem essas ranhuras aqui, tá vendo? Esses desenhos. Vai saindo todos os resquícios de produto. Toda a sujeira que tem no pincel. E, gente, sai tudo. E aí você pensa... Nossa, eu passava esse pincel desse jeito no meu rosto, todo sujo. Então você vê que realmente tá limando o pincel. O pincel sai branquinho. Ele sai da cor que ele é, original. E é muito legal, gente. Tô viciada nisso daqui. E é muito fácil também. Dá um pouquinho mais de trabalho. Mas é muito fácil. Porque é só você passar o pincel, ficar lá mesmo até sair tudo. E ele tá limpo. Ele tá zeradinho. Vai deixar sua maquiagem linda, né, gente? Porque além de transmitir doença, o pincel sujo, ele não dá aquele acabamento maravilhoso da maquiagem. Então eu amei esse tapetinho. Tem de outras marcas também. Tem de vários preços. Esse daqui da Macrylan eu comprei no Mercado Livre. E eu paguei R$20. Foi isso, gente? Ixi, agora eu não lembro. Mas foi por volta disso, gente. Foi uns R$20, um pouquinho, mais ou menos. Já vi alguns lugares por R$30. Mas isso daqui, gente, é um negócio que você vai pagar uma vez. E se você cuidar direitinho, ele vai durar pra sempre. E aí, tanto que eu tô até colocando na caixinha dele. Por isso que fez aquele barulho. Agora vai fazer de novo, porque eu estou guardando. Mas ele é muito bom. Eu recomendo muito pra gente fazer a limpeza de pincel. E mais um produto também que eu testei. Que eu fui influenciada pela Nina Secrets. Porque ela testou. Foi a base, essa base ultramatte. Que é da Avon. Maravilhosa essa base. Na verdade, já tinham me falado dela. Mas eu não dei muita bola. Porque eu já tinha testado algumas bases da Avon. Que eu não tinha gostado muito. Que tinham dado uma craqueladinha. Mas eu vi o vídeo dela. E ela amou. Então eu resolvi testar. E eu amei, gente. Eu fiquei mais feliz ainda. Porque eu acertei no tom. Eu ia pegar um tom que era mais claro. Ele ia ficar claro demais no meu rosto. E eu super acertei. Esse daqui é o rosado médio. E vocês veem que é exatamente o tom da minha pele. Né? E ela é muito boa. Ela tem uma tecnologia. Que ela se adapta. Tô até procurando aqui. É a tecnologia cor fiel. Que ela se adapta ao tom da sua pele. Então de repente. Se você pegar um tom. Um tom acima. Ou um tom abaixo. Ela vai se adaptar ao tom da sua pele. E eu fiz camadas aqui. Eu passei umas duas camadas de base. E deu super certo. Vocês veem que eu acertei mesmo. E eu amei essa base, gente. O melhor de tudo é que ela tem um precinho super em conta. Então eu amei demais essa base. Depois eu quero fazer um vídeo falando mais pra vocês. Mas tá super aprovada. Bom, os produtinhos foram esses. Os meus favoritos de abril. E agora a gente vai entrar naquela parte de filmes. De séries. Que eu sempre falo aqui pra vocês. E o primeiro, na verdade, eu vou destacar o musical da Pequena Sereia. Que está em cartaz aqui em São Paulo. No Teatro Santander. E eu tô apaixonada, gente. Eu sempre amei Pequena Sereia. Acho que é um dos meus filmes favoritos das princesas. As músicas são as minhas músicas favoritas de desenhos da Disney. E é muito fiel, sabe? É muito fofo. É muito... Eu lembro que eu entrei a hora que começou. Meu olho encheu de lágrima. Porque é muito... O desenho que vira real. E são atores reais. É tipo um live action. E a gente volta no tempo, sabe? Então é muito legal. O Thiago Abravanel que faz o Sebastião. E ele tá maravilhoso. A Fabi Bang que fez Wicked, ela é Ariel. Então o elenco tá sensacional. E vocês vão amar. E não é só pra criança. Todo mundo vai gostar. Esse mês eu também assisti lá Casa de Papel. Na verdade, eu terminei de assistir. Porque saiu a segunda parte do Netflix. E sim, eu esperei. E... Caramba, gente. A série é muito boa. É exatamente do estilo de série que eu gosto, né, gente? Que eu gosto dessas séries mais... Tensas. Com tiroteio. Eu gosto de série assim. E ela é muito boa. Ela aprende demais. A primeira parte eu achei boa. Mas eu não tinha super, ultra, mega amado. Mas a segunda parte... Gente do céu. Acontece tudo. Então é muito boa. E recentemente eles anunciaram que não acabou. Que vai ter agora a terceira parte. Então... Tô bem curiosa pra saber aí o que que vai acontecer. E quem ainda não assistiu, gente, assiste. Não tem como não gostar. De verdade. É muito boa essa série. Esse mês eu também assisti, finalmente, ao filme Guardiões da Galáxia. Por que que eu só assisti ele agora? Não posso contar, gente. Eu ainda não posso contar. Eu ainda não posso contar pra vocês por que que eu assisti esse filme. Porque ele tá relacionado com algo que vai acontecer em breve. É em breve, gente. Daqui a alguns meses, pouquíssimos meses, eu vou contar pra vocês por que que é. Mas eu achei muito fofo esse filme. Eu não tinha visto ainda. E eu lembro que as pessoas falavam, nossa, é muito legal. Ele é bem diferente. Eu achava que ia ser uma coisa mais Vingadores, sabe? Só heróis e lutas. E não, ele é tudo fofinho. Eu achei muito legal mesmo. Eu vou assistir o 2 agora. Que também tem a ver aí com esse negócio que vai acontecer. Que eu não posso contar pra vocês. Mas adorei. Achei muito fofo. Então se você ainda não assistiu. E você tem o Net Now na sua casa. Tá lá. Eu assisti de graça. O filme tá lá. O 2 eu não sei se tá de graça, gente. Porque eu ainda não procurei. Mas eu sei que tem. Então assistam, gente. Ele também é pra toda a família. E aí, agora pra fechar. Um filme que me surpreendeu muito. Foi o filme Paulo Apóstolo de Cristo. Que tá em cartaz. Na verdade, eu acho que ele entra agora comecinho de maio. Eu fui na pré-estreia. E eu tava achando... Eu não tava assim muito... Eu não tava botando muita fé no filme, sabe? Achei que ele ia ser meio paradão. Mas ele tem toda uma mensagem por trás. Então assim, se você tem um mínimo de fé... Você não precisa super, ultra, mega acreditar. Mas se você tem um mínimo de fé... Esse filme vai te tocar de uma maneira que é impressionante, gente. Porque ele tem várias mensagens por trás, sabe? De você respeitar a crença das outras pessoas. Então ele conta a história de Paulo. Mas ele conta depois que Paulo já tá velho. Já tá quase morrendo. Então é muito, muito, muito bonito o filme. Mas como eu falei, né? Você tem que ter aquele seu lado espiritual um pouco mais aflorado. Pra poder entender. Mas ele é muito bonito. Eu lembro que eu fui assistir com a minha mãe. E a gente saiu as duas emocionadas. O filme é muito bonito. Vale muito a pena. Não venha assistir. Bom, gente. Esses foram os meus favoritos de abril. Como eu falei pra vocês. Aconteceu muita coisa nesse mês. E eu tô bem ansiosa agora. Porque maio vai ser mega corrido. Também vão acontecer aí algumas coisas que eu vou contar pra vocês mais pra frente. Mas se você gostou desse vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal. De deixar seu like. E de contar pra mim o que você mais gostou de fazer nesse mês. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Até lá. Tchau. 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 Tchau, tchau.